Na rádio, sobre a questão do Chico Buarque ter pedido um visto estendido na França. É, como é que é possível um país poder sugerir a Chico Buarque que saia? Tem de ser uma demência. Porque não tem Chico Buarque no mundo senão esse. E esse é genial, é genial. Eu dizia na rádio isso, o Chico tem futuro, o Chico é o futuro. No futuro, quando se pensar sobre essa época, vai-se pensar sobre o Chico. O que o Chico compôs, o que o Chico pensou, deixou dito, o que ele disse. Por isso, no futuro, quem vai dizer alguma coisa sobre nós é o Chico. Por isso, quanto mais imbecis nós formos, mais o Chico vai dizer que nós somos imbecis. Por isso, eu não seria propriamente... Eu acho normal e acho legítimo que possamos discordar do Chico Buarque. Eu discordei muito do José Saramago, em muitas coisas. Uma das coisas, por exemplo, o Saramago era um comunista convicto. Eu não sou comunista, nunca fui comunista. E tenho dúvidas que o comunismo esteja apto para a humanidade que falha sempre. Mas, discordando do Saramago, eu sempre conversei com ele de boa fé e ele sempre conversou comigo de boa fé. Por isso, nunca me passou pela cabeça destituir o Saramago de dignidade por eu discordar dele. De maneira que parece-me insuportável que se possa destituir de dignidade o Chico Buarque, por não concordarmos com ele. Se a gente quiser discordar de alguém menos talentoso, talvez distraído eu até possa ser um pouco mais bruto. Mas o Chico, ele é tão incrível, tão incrível, que a todo instante eu não consigo distrair-me do facto de ele ser um gênio, de ele ser o Chico Buarque. Por isso... E isso vai ao Caetano Veloso, vai a Elsa Soares, ao Gilberto Gil, vai ao Milton Nascimento daqui. E vocês têm a sorte de viver num país com uma constelação de estrelas vivas impressionante. Não acontece em muitos lugares do mundo. O Brasil conseguiu definir, com 200 anos de autonomia, nem 200 anos, ainda vai fazer, mas com 200 anos de independência, o Brasil conseguiu definir uma cultura de um esplendor, de uma elevação muitíssimo rara. Porque o Brasil, a cultura brasileira, a arte brasileira ressoa em todo o mundo. Eu não sei se os brasileiros às vezes têm noção disso. Por exemplo, uma coisa concreta. Em Tóquio é praticamente impossível passarmos um dia sem ouvir samba, sem ouvir bossa nova. Os japoneses são fascinados pelos sons brasileiros. E é comum que, por exemplo, nas livrarias que têm os seus bares, é comum que esteja a tocar um atrás do outro discos brasileiros. Eles não entendem nada do que está ali a passar, mas apreciam e conhecem toda a obra dos grandes autores e dos grandes cantores brasileiros. O que o Brasil conseguiu fazer, criando uma identidade, ou definindo uma identidade, a partir de uma mestiçagem infinita, porque o Brasil é uma mestiçagem até aos confins, ninguém é puro e quem for puro é esquisito. Quem for puro fica assim, mas esteve aonde? Ficou guardado na geladeira? Não foi na praia? A praia é um lugar de mistura, a gente mistura, quer tudo, sobretudo quer comer todo mundo. E o Brasil, eu tenho um pouco a sensação que o Brasil é um país assim, onde toda a gente quer comer toda a gente, e por isso é que mistura, mas a cultura que se levantou desta mestiçagem é muito única e é muito esplendorosa. Por isso não acho normal que as pessoas permitam ser capturadas por um sistema político ou por uma disputa política, porque qualquer tipo de eleição se deixem capturar ao ponto de se esquecerem que são misturados, que são mestiços, que amam as coisas que as pessoas diferentes fazem, porque a maior parte dos artistas são isso mesmo, são pessoas diferentes. e por isso, e que de algum modo, se houver uma felicidade, ela está exatamente nessa igualdade que se estabelece apenas quando se reconhece a diferença. É, é isso. Eu acho, é muito, é muito, eu gosto muito que as pessoas tenham a noção de que são diferentes, e se não forem diferentes não são normais, porque a gente não vai ser padronizado, não tem como ser padronizado, não vamos ser iguais, não queremos as mesmas coisas, não tivemos a mesma educação, não temos o mesmo aspecto, a criação teve a paciência de inventar um rosto para cada um de nós, por isso não há igualdade, a igualdade é exatamente a possibilidade de sermos diferentes, só quando tivermos respeito pela diferença de cada um é que vamos ser iguais.